Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, eu continuarei a série sobre a formação do Brasil Contemporâneo da Independência à República na sua parte 2. Hoje eu farei uma complementação da parte 1 da Independência à República. Se você é novo no canal, seja bem-vindo! E se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá! Hoje eu vou fazer uma complementação da parte 1 da Independência à República. Fiz uma análise de dezenas de questões de 2024, 2023 e 2022 e percebi que alguns assuntos relevantes do período que abordei no vídeo anterior ficaram de fora. Por isso, esse vídeo é uma complementação da parte 1. Caso não tenha assistido a parte 1 desse vídeo, eu recomendo assistir, pois, como disse, esse será um complemento. Peço que assista esse vídeo até o final, visto que todos os assuntos abordados aqui caíram em concursos recentes. Tá joia? Então, vamos lá! 1500 a 1530, período pré-colonial. A colonização do Brasil pelos portugueses esteve atrelada a uma conjuntura ligada ao atraso devido aos lucros obtidos no comércio de especiaria nas Índias Orientais. Essa definição caiu em concurso. Podemos considerar que, historicamente, a economia brasileira nasceu com o mercado de exportação, mesmo que em forma da injusta exploração que países europeus faziam de nossos recursos naturais, tendo como primeiro produto de significativa comercialização o pau-Brasil. Essa definição caiu em concurso. 1530 a 1822 é o período do Brasil-colônia. A ocupação organizada do Brasil por Portugal começou em 1530 com o envio dos primeiros colonizadores. Essa definição caiu em concurso público. Em 1532, foi feita a fundação de São Vicente e início da implantação da lavoura de cana-de-açúcar, construções de engenhos e pecuária. Foi construída a Câmara Municipal de São Vicente, que é considerada a primeira organização política do Brasil. Quem liderou foi Martins Afonso de Souza. Curandeirismo foi um tipo de medicina com conhecimentos populares adquiridos por meio do empirismo, largamente utilizada no Brasil-colônia. Essa definição caiu em concurso público. No dia a dia, parte da população colonial praticava religiões diferentes do catolicismo oficial. Vivendo como escravos, os africanos e os seus descendentes não podiam se expressar como queriam, mas, mesmo assim, recriaram suas tradições e identidades. A vida na colônia era marcada pelo catolicismo oficial e pela religião popular. Muitos africanos e seus descendentes viveram essas duas formas de expressão religiosa. Essa definição caiu em concurso público. A religião oficial era a católica apostólica romana, mas existiam outros como o protestantismo e o judaísmo. Já os escravos eram reprimidos para não manifestarem suas religiões. E muitos, com medo, cultuavam tanto a sua religião, as escondidas, e a fé católica. 1534. Capitanias hereditárias e bandeirantes. As capitanias hereditárias tinham alguns regulamentos como carta de doação. A carta de doação da capitania era o documento pelo qual o rei fazia a concessão da terra aos capitães, que gozariam do título de governadores de sua donatária. Carta foral. A carta foral fixava os direitos, foros e tributos que cabiam ao rei e a parte relativa ao capitão. A implantação do sistema das capitanias obedeceu aos regulamentos e diretrizes fixados pelas cartas de doação e cartas forais. Essas cartas significavam, respectivamente, a definição dos traços gerais do sistema das capitanias e o estabelecimento de um código tributário, especificando a parte da renda do empreendimento colonizatório que pertenceria ao donatário e à coroa. Essa definição caiu em concurso público. A configuração territorial das capitanias hereditárias apresentava alguns desafios e obstáculos a serem transpostos. Dentre eles, pode-se destacar, principalmente, a necessidade de ocupar cada vez mais faixas interioranas do território, controlando algumas das principais bacias hidrográficas da América do Sul. Essa definição caiu em concurso público. Plantátil. O plantátil foi implantado para cultivar a cana-de-açúcar, utilizada na produção do açúcar. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil como parte do esforço de Portugal para compor as capitanias hereditárias. O plantátil é o sistema de produção que define pela mão de obra escrava, que se dedica ao cultivo de uma monocultura em uma grande propriedade de terra, que seria o latifúndio. Esse tipo de produção marcou o ciclo econômico da cana-de-açúcar durante a colonização brasileira. Essa definição caiu em concurso. As ameaças de ocupação francesa e holandesa no litoral da América portuguesa e a diminuição do comércio oriental com as índias alteraram a relação dos portugueses com a colônia, que se viram obrigados a ocupar o território para protegê-lo dos invasores. Para isso, introduziu-se a produção de engenhos de açúcar e a divisão da colônia em capitanias hereditárias. Destas, apenas duas se tornaram viáveis. A primeira, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e a segunda, pertencente a Duarte Coelho, eram, respectivamente, São Vicente e Pernambuco. Essa definição caiu em concurso. No contexto da colonização portuguesa do território brasileiro, as capitanias hereditárias que mais se destacaram no desenvolvimento administrativo, econômico e demográfico foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Essa definição caiu em concurso público. Considerando o papel do capital mercantil na economia colonial, o monopólio do fluxo mercantil era a chave para a compreensão da relação entre a colônia e a metrópole, acelerando a acumulação de capitais na Europa. A maleabilidade do capital mercantil permitia sua rápida adaptação a diferentes ramos de atividades econômicas, incluindo setores como mineração e agricultura. O tráfico de pessoas escravizadas desempenhou um papel fundamental como elemento motor da acumulação de capital no espaço colonial. Essa definição caiu em concurso. 1548, criação do governo geral. Bom, só assim, eu gostaria de reforçar que aqui só é uma complementação. Então, elas vão estar um pouco soltas aqui em cada tópico, mas se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender direitinho, tá joia? José de Anchieta chegou ao Brasil em 13 de julho de 1553 com a missão de catequizar os índios. Este jesuíta, que passou do Brasil 44 anos dos 63 que viveu, recolhera-se ao Espírito Santo ao sentir a aproximação da morte. Reritiba, onde a companhia possuía uma casa, era o pouso de sua predileção. Ali morreu o apóstolo do Brasil aos nove dias de junho de 1597. Seu corpo foi transladado para a Vila da Vitória por um cortejo constituído de mais de 300 pessoas, em maioria indígenas, sendo sepultado na igreja de Santiago. Essa definição caiu em concurso. 1580 a 1640. União Ibérica. Durante o ciclo do açúcar, o Brasil tinha uma parceria com a Holanda. Como a Inglaterra, Holanda e França eram consideradas inimigas da Espanha, acabou prejudicando essa parceria. Durante esse período, foram construídas várias fortificações no Brasil para evitar ataques dessas nações. Após este período, os espanhóis partiram para a América Latina, abandonando o Brasil. Durante o período colonial e imperial, a sociedade e a economia criadas no Brasil estavam vinculadas à escravidão de grande parte da força de trabalho. No século XVI, prevaleceu a escravidão dos povos nativos, mas numerosos fatores combinaram-se para que, aos índios, sucedessem os africanos na virada para o século XVII. Os fatores que motivaram a substituição do trabalho escravo indígena pelo africano, no contexto indicado, foram o decréscimo acelerado da população indígena por guerras, fugas, pestes e epidemia. A multiplicação de engenhos que dependiam de mão de obra cativa para sua produção, sobretudo no recôncavo baiano. A alta lucratividade obtida com o tráfico negreiro, que envolvia a elite comercial lusa e dirigentes e comerciantes africanos. A pressão dos missionários jesuítas para que a coroa restringisse as iniciativas dos colonos de escravização dos indígenas. Essa definição toda aí caiu em concurso. O ciclo da cana de açúcar, também intitulado como ciclo do açúcar, foi um período importante da história do Brasil colônia. Esse período foi compreendido entre a metade do século XVI e a metade do século XVIII. No Brasil, o açúcar foi considerado a primeira grande riqueza agrícola e industrial e, por muito tempo, também foi a base da economia colonial. A escravidão não serviu apenas como mãos e pés dos senhores de engenho, como havia afirmado André João Atonil. Ela esteve ligada a diversos aspectos da cultura colonial açucareira, bem como de outras atividades econômicas, como o comércio atlântico. Essa definição caiu em concurso. André João Antonil Giovanni Antone Andreone, ou João Antone Andreone, que adotou o nome André João Antonil, foi um jesuíta italiano, que morreu no dia 13 de março de 1716, aos 67 anos. 1642 Criação do Conselho Ultramarino O Conselho Ultramarino aumentou a centralização política administrativa no Brasil pela coroa portuguesa. Desde o processo de restauração portuguesa, apareceu um novo modelo de expedição, que foi conhecido como sertanismo de contrato. Ou seja, os bandeirantes foram contratados pelos proprietários de terra para destruírem quilombos e capturarem negros. Quilombos Os quilombos eram comunidades formadas por escravos que fugiam da escravidão. Além dos negros fugitivos, também viviam índios e brancos livres. A resistência dos escravizados na América portuguesa deu origem aos mocambos e aos quilombos. O primeiro termo significa esconderijo. Já o segundo era utilizado em algumas regiões do continente africano para designar um acampamento militarizado e fortificado. No entanto, a formação de quilombos não foi a única forma de resistência dos escravizados. Outras formas de resistência eram o suicídio e sabotagem. Essa definição caiu em concurso público. Suicídio Os negros tinham medo de fugir e serem castigados. E para se livrar da escravidão, eles preferiam o suicídio como a forma de se livrar da escravidão. O que era uma forma de resistência também, já que dessa forma não seriam mais propriedades do senhor. Sabotagem Sabotagem da produção gerando prejuízos financeiros. Neste período, também ocorreram expedições à procura de metais, onde foram descobertas várias jazidas de ouro. O período de maior produção foi de 1735 a 1754. O período chamado de Brasil Colônia consistia em um tempo que o Brasil estava sob o domínio de Portugal. Datada do início dos anos de 1500 até o seu fim em 1822, onde a economia foi de exportação para atender o interesse do mercado externo. Foi em Minas Gerais, onde as primeiras minas de ouro foram encontradas, fomentando a lucratividade de metais preciosos. Essa definição caiu em concurso. 1680 Revolta de Beckmann As causas principais da revolta de Beckmann foi a insatisfação da população de São Luís do Maranhão com o monopólio comercial realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão e a escravização dos indígenas. A insatisfação referente à escravização dos indígenas se deu porque os jesuítas eram contra ela e acabou que, em 1680, uma lei que impediu a escravização dos índios no Estado do Maranhão. Inconfidência mineira Inconfidência mineira, também referida como Conjuração mineira, foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil. E seu objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade, era contra a execução da derrama e o domínio português, sendo reprimida pela coroa portuguesa em 1789. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes, que era o Joaquim José da Silva Xavier, foi executado. Derrama No Brasil Colônia, a derrama era um dispositivo fiscal aplicado no Estado de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. O quinto era a retenção de 20% do ouro em pó, ou folhetas, ou pepitas, que eram direcionadas diretamente à coroa portuguesa. Durante o período colonial brasileiro, houve diversos movimentos anticoloniais, que foram manifestações de resistência à dominação portuguesa, e buscavam, em diferentes contextos, mais autonomia ou independência do domínio colonial. Nesse sentido, o movimento ocorrido em Minas Gerais, em 1789, liderado por intelectuais, militares e membros da elite local descontentes com a carga tributária e com a opressão colonial, com o objetivo de alcançar a independência e a criação de uma república, é denominado de Inconfidência Mineira. Essa definição caiu em concurso público. Ocupação de Minas Gerais O território mineiro foi oficialmente ocupado a partir do século XVIII, e nesse período colonial, a produção mineral não era a sua única atividade econômica. Nas zonas de mineração, foram fundadas cidades em razão da extração do ouro. Durante o processo de ocupação do território mineiro, tivemos Fazendas ou engenhos Eram áreas que desenvolviam atividades agropecuárias destinadas ao abastecimento, combinando o trabalho de mineração e o plantio, o engenho ou o gado. Cidades mineradoras Possuíam um estilo conhecido como barroco, típico da época de mineração de ouro e pedras preciosas, e na atualidade atraem turistas. Casas de pau a pique Foram construídas com material encontrado nas regiões com menor população, onde as principais atividades eram a criação de gado e a plantação de roças de feijão. Garimpos Atraeram o grande número de aventureiros oriundos de Portugal e outros locais das terras brasileiras, em busca de ouro e pedras preciosas. Essa definição aqui caiu em concurso público. Bom, no próximo vídeo começarei sobre o governo joanino, que foi de 1808 a 1821. Outra coisa, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.